Fala gente, diretamente de Estância Sergipe para todo o Brasil. Estamos ao vivo nesse momento na Rua Guarano, uma das ruas mais famosas do município de Estância nos períodos, ou seja, nos festejos de juninos. Hoje é 1º de junho de 2022, a abertura do São João, do tradicional, aqui no município de Estância. E vamos conhecer essa rua tão tradicional, que é a Rua Guarano. Então pessoal, essa é a famosa Rua Guarano, como vocês podem ver. É uma rua, diria a vocês, com toda a certeza, cumprida. E quero saudar todos os moradores, que nos festejos sempre se reúnem, cada um contribui da melhor forma possível. E enfeita a rua com bandeirinhas, palhas, tem o tradicional barco de fogo, a espada, é o buscapé e muita brincadeira. Essa rua é tradicional, é arte, é cultura. E quero saudar a Rua Guarano, em nome do vereador Zé da Paz. É um grande apoiador, sempre dos eventos, aqui no município de Estância. Ou seja, na Rua Guarano. Eu vou encerrar o vídeo aqui, pessoal, por conta desse ônibus aí, que está atrapalhando a continuidade do vídeo. Ok? Essa é um pouco da Rua Guarano. Ao vivo no canal YouTube, cara a cara com o tempo, para todo o Brasil.